Fala galera, presença gamer na área, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, rapaziada, tô trazendo aí pra vocês um ataquezinho CV8, insano, cabuloso, bruto pra caramba. Quem que atacou? Foi o JV, né? É o João Vitor aqui, infelizmente a gente perdeu aí a primeira guerra do clã, mas eu acho que não foi uma derrota tão feia, né? Eu não posso só fazer vídeo de vitória, rapaziada, perder faz parte do jogo. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Então vamos lá ver o JV, a gente também não perdeu tão feio, né? 38 a 39, né? O JV era a casa 11, ele atacou a casa 10 e a casa 9. Então vamos aqui, detalhes de guerra, né? Minha equipe, JV, a casa 11, vamos ver aí o replay 1, né? Que ele atacou, se eu não me engano, a casa 10. Então vamos olhar aqui a tropa que ele usou. Ele usou aí 2 golems, 8 valquírias, 1 peca, 10 magos, 5 quebra-muros, 1 arqueira. No castelo de clã ele pegou valquírias full, né? Eu doei pra ele aí, a valquíria level 6, insana demais. 3 terremotos ele fez, né? Que são os feitiços aqui, 1 fúria, 1 feitiço de fúria e pegou 1 terremoto no castelo de clã. Vamos ver aqui por onde que ele começou aí o ataque. Ele começou jogando aí os terremotos pra tá abrindo os muros, né? Esse CV-8 aqui, ele é bem recente, mas ele já tá igualando as tropas aí do CV-7. Já tá igualada, né? Tem até um antiaéreo, ou dois antiaéreos aqui, level 6. Vamos lá, ele jogou os terremotos. Jogou um golem do lado de cá, outro aqui mais em cima. Jogou os maguinhos, né? Pra dar aquela limpada. Jogou a P.E.K.K.A., jogou as valquírias, jogou o rei bárbaros e o resto dos magos. Jogou o resto dos quebra-muro ali, pra abrir o muro, né? Os maguinhos aí matou a tropa do castelo de clã, jogou as outras valquírias que estavam no castelo de clã. Eu gostei bastante desse ataque, ele usou aí a skill do rei, né? Pra tá dando aquela rilada no rei. Olha que interessante, rapaziada. Olha que ataque forte, velho. A quantidade de tropa que tá sobrando. As valquírias vai levando tudo, não deixa nada. Mano, os maguinhos ali quebrando a última torre arqueira. Chegou as valquírias, só deu aquela rodada. 90%. Vou dar uma aceleragem aqui pra não ficar tão chata. E tá lá aquele PT na casa 10. Agora vamos ver aqui o outro ataque dele, né? Que foi na casa 9. E ó, meu amigo JV, que é o João Vitor. Gente boa demais, finíssima, firmeza. Falou que ia entrar no clã e fez bonito, mano. A gente não ganhou por azar mesmo. Alguém aí andou errando um ataque, né? Mas faz parte. A gente não pode ganhar todas, né? Então vamos lá ver aqui o segundo ataque dele. Ele usou a mesma tropa, né? Que são 2 golems, 8 valquírias, 1 peca, 10 magos, 5 quebra-muros, 1 arqueira. No castelo de clã ele tá pegando valquírias, 3 terremotos, 1 fúria, 1 feitiço de cura e 1 terremoto no castelo de clã. Vamos ver aqui qual foi a entrada dele nesse layout. Esse layout aqui, a entrada dele pela parte de baixo é bem difícil. Então ele quis entrar pela parte de cima. Aqui ó, é bem difícil retirar a tropa do castelo de clã aqui. Se eu não me engano, tem uma tesla aqui. Então não daria, mesmo se você jogasse os corredores aqui pra quebrar essa tela, pra tentar chamar a tropa de castelo de clã. Não iria dar pra vir aqui, né? Então vamos lá ver. Ele começou também jogando os terremotos aqui pra abrir essa lateral. Olha que entrada perfeita, mano. Olha a visão do moleque. Moleque manja pra caramba de CV-8. Esse ataque que ele está fazendo tá bem forte. Começou aí jogando o mago. Jogou os maguinhos aqui pra dar aquela limpada. Jogou um arquerinho do lado de cá. Já desarmou uma bomba aqui com o mago. Que foi muito bom, né? Desarmou outra ali também com o golem. Aqui ó, a tesla que eu falei pra vocês. Tá dificultando chamar a tropa do castelo de clã. Jogou um golem aqui na parte de baixo. Olha que interessante aqui, rapaziada. Ele jogou o golem já tendo noção que iria sair a tropa do castelo de clã aqui. O que que ele fez? Ele já posicionou todos os magos aqui pra quê? Pra ajudar o golem, velho. Nunca deixe o seu golem sozinho, cara. Você quer ganhar um ataque, é você sempre estar ajudando o golem. Como ajudando o golem, presença? Colocando tropas que vão matar a tropa do castelo de clã que vinha em cima do golem, tá ligado? Olha o posicionamento dos maguinhos aqui. Ele já jogou todos os maguinhos. Já saiu aqui dois bebê dragão e um balão de dentro do castelo de clã. Jogou as valquírias. Usou fúria pros maguinhos destruírem tudo ali. Morreu um pouco dos magos. Mas já estão batendo ali. Jogou o feitiço de cura. Aqui embaixo aqui ele jogou a tropa do castelo de clã, a peca e o rei bárbaro. Olha que ataque perfeito, mano. Olha essa entrada. As valquírias já estão levando tudo ali, rapaziada. A valquíria, como vocês sabem, é uma tropa muito forte do CV-8. Ainda mais level 2, que ele já upou. Ele é um CV-8 praticamente fulsão, mano. Vai ser muito bem-vindo aí no CV-9. Espero que ele upe o CV dele, o centro de vila, bem logo aí. E o menino é PT-0. Tá aí os dois PT do João Vitor, que foi na guerra. Que eu achei os ataques mais top que teve nessa guerra. Que foi esse ataque CV-8. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal, senão vai tomar surra de pau. Valeu, falou, é nóis.